Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamutofácil.com Por lá o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda parte de álgebra, toda parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar o nosso site. Por lá você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos à nossa videoaula. Com nossas resoluções de questões de concurso, faremos a segunda questão do Cefete Química Rio de Janeiro, na atual IFRJ. Uma questão do ano de 2011. Tá fresquinha, recente essa questão, perfeito? Uma questão bastante simples, uma questão que fala de porcentagem. Esse assunto é importantíssimo, que aparece em vários e vários, em quase todos, praticamente em todos os concursos públicos. Perfeito? Diz assim a questão. Quando André perguntou ao seu patrão sobre o prometido aumento de 40% no seu salário, ele respondeu que não poderia concedê-lo em um único mês. Então André propôs o seguinte. Em um mês, receberia 20% de aumento e no próximo mês, mais 20% sobre o salário recebido no mês anterior. Esperto, né? O seu André é bastante esperto, né? O patrão, depois de muito pensar, achou que não haveria nenhum problema e aceitou tal proposta. O patrão aí não percebeu a jogadinha do seu André, né? Ele vai se dar bem nessa paradinha aí, nessa proposta que ele fez. Após esses reajustes, qual foi o acréscimo salário de André em porcentagem? Vem 5 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos lá então, vamos trabalhar, gente. Olha só, vamos ver inicialmente qual era a situação, né? A primeira proposta era o quê? O salário dele, vamos chamar esse de S1, tá bom? Já com salário com aumento, tá certo? Era o salário dele acrescido de 40% sobre, claro, o seu salário S, perfeito? E daqui me leva a dizer o quê? S, o salário, mais 40%, é escrever 40 sobre 100, de quem? De S. Esse D a gente sabe que matematicamente vira vezes, vira uma multiplicação. Então eu tenho assim, S é igual, já o salário com aumento, perfeito? É igual a S mais 40 sobre 100, de S, perfeito? E aí vou trabalhar um pouquinho isso aqui, pode ser, ó, 100S mais 40, isso dá 140, não é, ó? 140 S sobre 100, perfeito? Ou seja, promovendo essa divisão do 140 pelo 100, eu chegarei a 1,40S. Ou seja, o salário dele com aumento de 40% vai se transformar nisso aqui, ó, 1,40S. Isso aqui é o que nós chamamos de fator multiplicativo. Então se houve um aumento de 40, basta multiplicar o salário, né? Um aumento de 40%, basta multiplicar o salário por esse fator 1,40, ou 1,4, que é a mesma coisa, a gente sabe que esse zero não tem valor algum, perfeito? Então 1,4S seria o salário do moço, do seu André, tá certo? Então, olha só, na segunda possibilidade, aí o André falou o seguinte, não, se o senhor me dá um aumento nesse mês, 20, aumenta 20 no mês que vem, e o patrão inocentemente acertou a ideia achando que seria a mesma coisa, e a gente vai ver aqui que não é a mesma coisa. Bom, o que acontece com o salário dele, né? Esse salário 2, né, na segunda possibilidade, né? Eu tenho o salário acrescido de 20% desse salário S, o salário passaria a ser, ó, 1,20S. É exemplo do que aconteceu aqui, ó, o fator multiplicativo, se eu aumentei 20%, passa a ser 1,20S, perfeito? Vamos ver qual é o salário final dele? Bom, esse salário final, esse aqui, ó, 1,20S, é o salário dele após o primeiro mês da segunda proposta, né? Isso já com aumento de 20% em cada um dos meses. Então, o salário dele passa a ser 1,20S. Quem é, então, o salário final? É com o segundo aumento, né? Isso, ou seja, 1,20S, perfeito? Esse é o salário dele no fim do primeiro mês, perfeito? Vai aumentar 20% novamente. Então, é 1,20S mais 20% desse novo salário, 1,20S. Isso me leva a quanto? Quer ver, ó, 20% de 1,20S, isso é o mesmo que 0,24S. Faltou uma vírgulazinha aqui, mas não tem problema não, não tem problema nenhum, né? E aí eu tenho 1,20S, que era o salário no mês anterior, acrescido desse fatorzinho aqui, ó, 0,24S. Perfeito? Então, isso me leva a 1,44S. Ou seja, na proposta original, o aumento de 40% levaria a um salário de 1,40S, perfeito? Um aumento de 40%. Com essa brincadeira de fazer dois aumentos, né, de essa proposta, né, de fazer dois aumentos consecutivos de 20%, o salário passou para 1,44S. Por isso que eu falei no início que o André era esperto. Ele tem um aumento real aqui, ó, de 4% nessa brincadeira. Perfeito? Então, o que ele quer saber em qual foi o aumento, né, qual é o salário, quer dizer, com esses dois aumentos de 20%, qual é o salário final dele? Vamos ver, olha só, o salário final é S, que multiplica o fator multiplicativo 1,20, que multiplica o fator multiplicativo 1,20. Vamos explicar melhor, né? A gente não sabe que um aumento de 25% implica em multiplicar o salário, o S, né, o S, o salário original, por 1,2. Isso no primeiro mês. No segundo mês, eu vou multiplicar de novo pelo fator multiplicativo 20%, afinal, vai haver um novo aumento de 20%. E fazendo essa brincadeirinha, olha onde eu chego, ó, 1,44S. Nós temos visto aqui já, não é isso? Na verdade, o salário dele, nós vamos mostrar isso agora, vai aumentar 44%. Por que que eu digo isso? Olha só, quem é 1,44S? Eu vou transformar isso para fazer porcentagem, quer ver? Isso aqui é o mesmo que 144 centésimos. Não é isso, gente? Quem é 144 centésimos? É 144% de S. Ou seja, o salário dele passou a ser agora 144% do que era anteriormente, né? O salário dele era 100%, originalmente, é o principal, era 100%. Hoje, é 144%, houve um aumento de 44%. 144 menos 100%, isso me leva a 44% de aumento. Por isso que eu falei que foi a esperteza do André, né? Se o patrão dá a ele o aumento único de 40%, olha lá só, ele ia ganhar 40% a mais. Com essa brincadeira, né? Com essa proposta de dar em duas vezes, que aparentemente é a mesma coisa, mas não é, nunca será, tá certo? Na verdade, o André acabou ganhando 40%, ou melhor, 4% a mais, né? Ele teve um aumento real, verdadeiro, de 44% e o patrão se negou a dar o aumento de 40%, perfeito? Então, o aumento que ele teve verdadeiro foi de 44% e a minha resposta é a letra C. Olha lá aqui, A, B, C, 44% nessa bonita questão aplicada pelo Cefete Química e FRJ no ano de 2011, perfeito? O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. O Ensino Fundamental está lá completinho. É um site totalmente gratuito. Você fica livre para navegar, estudar, pesquisar o tempo que você necessitar. E, claro, o assunto porcentagem está lá muito bem explicado. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal. Matemática é muito fácil. Ou o canal Professor Luiz Fernando Reis, ou, no caso aqui, o canal Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser comunicado. E, para isso, você faz a inscrição nesse link. Esse link te leva a uma página. E, nessa página, o YouTube lhe dá a opção de você ser notificado sempre que eu postar uma nova videoaula. Clica nesse quadradinho. E aí, sempre que eu postar uma nova videoaula, você será comunicado. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e espero que os amigos tenham entendido essa questão importantíssima, esse estilo de questão que cada vez aparece mais em concurso, essa coisa de porcentagem sobre porcentagem. Perfeito? Então, gente, até a nossa próxima videoaula.